Meta o teu nariz. Rápido, rápido. Onde é que está o meu nariz? Esse é o meu nariz. Eu tenho bem medo de meter o nariz. Eu espero que isto não caia. Isto não vai cair. Ok, vamos... Os doutores palhaços levam alegria às crianças hospitalizadas por todo o país. Nós achamos este trabalho altamente e queremos saber mais sobre a operação nariz vermelho. Bora lá? Vamos falar com a Magda Ferro. Bora! Slice! Olá Magda, obrigado por teres vindo. Olá Magda, obrigado pelo convite. Não sei como é que aceitaste mais uma vez, não percebo. Sim, muito obrigado. É um prazer, é um prazer. E o nariz fica muito bem. Muito obrigado. É melhor tirar o nariz, senão não falamos assim porque é daquelas coisas... É verdade. Mas vamos lá falar de coisas sérias. Vamos falar de coisas sérias. A brincar! É o contrário. Brincar é um assunto muito sério. É muito fixe. Magda, em que é que consiste este projeto Operação Nariz Vermelho? De repente ficou muito sério. É verdade. Transformei. É verdade, não fez um ar assim sério. Transformei. Isto está a deitar. Olha, como tu muito bem disseste, a nossa missão é levar alegria às crianças hospitalizadas. Nós somos uma IPSS, para os mais distraídos é assim uma sigla, mas que no fundo quer dizer que somos uma instituição particular que trabalha no terceiro setor e, portanto, trabalha no âmbito da solidariedade social. E levamos alegria às crianças e ao universo que rodeia as crianças que estão infelizmente hospitalizadas, ou seja, aos seus pais, aos seus familiares e também aos profissionais de saúde. E quais as maiores dificuldades que a instituição enfrenta e tudo isso? Olha, acho que não há maior dificuldade do que ser criança e estar num hospital, não é? E é para isso que nós trabalhamos todos os dias. Como uma organização sem fins lucrativos e que angaria fundos, é evidente que é um desafio enorme fazê-lo. Nós não temos apoios do Estado e vivemos, sobretudo, do apoio das empresas e por trás das empresas estão as pessoas e, obviamente, precisamos das pessoas para continuar a nossa missão. E também há muitos indivíduos, muitas pessoas singulares, os nossos doadores, os nossos sócios, que tornam viável a nossa missão. Sem eles não seria possível. Umas palmas para estes sócios e tudo isto, é muito bom. Sem eles não era possível. Sem eles não era possível, é verdade. Convido. Falou em hospitais. Onde é que atuam? Na Grande Lisboa? No Porto? Olha, a Operação da Lisboa de Vermelho começou, fizemos o ano passado 10 anos e começámos inicialmente em 3 hospitais. Era um projeto pequenino, 3 palhaços em 3 hospitais. Hoje temos uma equipa de 22 profissionais, são artistas profissionais e trabalhamos em 12 hospitais a caminho de abrir o 13º. Estamos em Lisboa, no Porto, em Coimbra e também em Braga e é importante também aproveitar a oportunidade de estar aqui convosco para explicar que, ao contrário do que às vezes passa um bocadinho para o público, nós somos uma estrutura profissional. E por isso é que é essencial engariarmos fundos porque o serviço que nós prestamos aos hospitais é absolutamente gratuito. E daí a importância, obviamente, dos donativos. Olha, Convido, tenho aqui uma ideia. Queres ser doutor palhaço? É verdade. Quer dizer, tu és muito palhaço, eu não sei. A minha senhora dizia o mesmo. Todas. Todas. Todas diziam. Não, mas qualquer pessoa pode ser doutor palhaço. Eu acho que vocês são os grandes palhaços. Obrigado! Yes! Obrigado! Estava a ver que não. Estava a ver que não. O que é isto? Nunca mais. Mas estes nossos palhaços não são os palhaços quaisquer. Não são os palhaços que nós nos habituamos a ver no circo. Aliás, eu acho que é importante dizer que são uma nova profissão. O doutor palhaço é um artista profissional que tem uma formação específica para trabalhar nos hospitais e nós investimos muito nesse lado de formação porque trabalhar num hospital não é, obviamente, a mesma coisa que trabalhar num circo. E cada intervenção de cada artista é pensada em função do estado anímico da criança e é tudo uma construção feita por base do improviso e nunca forçada. Sabem que a criança no hospital, eu não sei se provavelmente no vosso público, vocês terão, eventualmente, espectadores que já passaram por essas experiências que estão no hospital. E a criança não tem espaço num hospital para dizer que não, não é? Não pode recusar um tratamento, não pode recusar uma intervenção e o palhaço abre esse espaço porque ela pode dizer que não ao palhaço. E nós trabalhamos exatamente para transformar esses momentos e trazer alguma normalidade a um sítio que não é um lugar para crianças. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Um slice. E quais são os projetos para o futuro? Olha, como eu há um bocadinho referi, nós vamos abrir um novo hospital, o Hospital de Santa Marta, o que nos permite levar alegria a mais crianças. E temos também a decorrer um estudo, estamos a tentar comprovar cientificamente que rir é o melhor remédio. Eu acho que nós já sabemos que é, mas é importante validarmos isto cientificamente, estamos a conduzir este estudo junto com o Hospital de Braga e a Universidade do Minho e vamos exatamente ver, de facto, o que é isto de intervir junto à criança hospitalizada e que impacto é que tem também na sua terapia. Nós sabemos que não curamos, mas acreditamos que ajudamos a curar. E como é que uma pessoa se pode juntar à organização? Como é que... Os palhaços são, como eu vos disse, artistas profissionais, portanto, passam por um casting e depois têm... Mas não é só os palhaços que existem. Têm essa formação especial. E depois no back-office temos oito pessoas que trabalham nas áreas que são necessárias para manter o projeto a andar. Os voluntários são também uma componente importante, não para o trabalho no hospital, mas são voluntários que nos apoiam em todas as nossas necessidades, na ingressão de fundos, nos eventos, nas campanhas que nós desenvolvemos. E, portanto, se alguém nos estiver a ouvir daquela área e quiser apoiar a operação da liga de malho, com o seu trabalho, com o seu esforço... E também podem apoiar de outra forma, ligando o número... 760-305-505. Podemos fazer tipo a Júlia? Bora. Vamos lá. Bora? Bora aos três. Calma, 760-305. Toda a gente. Toda a gente a ligar. Calma, mas é palminhas e depois... Uuuuuh! Ok. Como é que é? Para a liga? Então vá, bora. Estás pronto com o Gui? Estou. Lembras-te do número? Não. 760-305-505. Então vamos lá. 760-305-505. Uuuuuh! Não, agora é um aflor. Foi tão mal feito. Aquelas senhoras que estão na bancada, na Júlia. Não, não, não. Venha. Magda, foi um prazer tê-la aqui com. Muito obrigado. E agora vamos passar um vídeo sobre a operação Nariz Vermelho. Enjoy, Slice e Essles. Do que é que estás à procura? Do teu sorriso? This is for love. This is for love. Um sorriso faz toda a diferença. Porque sempre que uma criança ri, o mundo melhora. Marque 760-305-505. E ajuda a operação Nariz Vermelho a espalhar alegria nos serviços.